Oitava edição do Troféu Raça Negra, prêmio promovido pela ONG Afrobras, aconteceu no último dia 15 de novembro. As personalidades premiadas são escolhidas pelo destaque na luta em prol da diversidade e dos negros. Neste ano, a organização do evento homenageou o cantor Milton Nascimento. A mara nasceu a cor, a mara nasceu a cor. Um momento muito bonito da vida da nossa instituição, da vida desse tema negros, da vida da cidadania, da vida do respeito às pessoas e à diferença. É uma forma bonita, uma forma positiva, uma forma proativa de dizer que nós queremos e vamos trabalhar por um mundo igual para todos. Não só para os negros, como para os brancos, para os índios, para todos. O que tem que acontecer é para todo mundo reconhecer que existe uma raça geral, o ser humano. A Prefeitura de São Paulo se associa a essas manifestações, comparecendo, fortalecendo, apoiando, para que a gente possa mostrar ao Brasil, com a visibilidade desse evento, o quanto tem sido importante ao longo dos séculos a contribuição dessa comunidade para que o Brasil seja o que é hoje. Vai ter muita gente boa cantando e eu quero conferir isso de perto, com certeza. A gente tem muita gente boa aqui no Brasil e muita gente escondida ainda que precisa aparecer. É um prazer estar ocupando esse espaço aí, celebrando com a comunidade negra brasileira. Feliz de estar aqui com essa galera, poxa, pessoas que eu admiro, esse evento bonito. Um grande momento, também o resultado de um trabalho, de um esforço que a Afrobras vem fazendo. A Vicente vem conseguindo convocar a comunidade em diferentes classes sociais e coloca para nós essa festa maravilhosa. É uma festa já tradicional, que celebra um momento marcante da história do Brasil e que valoriza a arte, ídolos, referências, personalidades negras, negros no Brasil. A Record também foi premiada. Nós temos o prazer de apoiar este evento, de estar junto com o Zé Vicente. Cumprimentar todos aqueles que colaboraram com esse evento com esses objetivos. A oitava edição do Troféu Raça Negra premiou 18 personalidades de diversas áreas. Cumprimentar todos aqueles que colaboraram com esses objetivos.